Quando o Neymar estava à frente dele, eles se encontravam, eles se dialogavam, eles conseguiam se achar dentro do campo. E aí eu vou te falar uma coisa, e toda vez que eu vejo a seleção jogando, que faz falta um Neymar, é absurdo. Naturalmente é fazer também, né Marcos? As pessoas podem dizer o que for do cara, da pessoa, mas assim, a seleção brasileira, o que o Neymar traz de consequências boas para a seleção e ruins para as equipes adversárias, ele tem que melhorar. E ele acaba potencializando. Isso em todos os sentidos. E ele melhora os outros, os companheiros dizem, ah, ele não vira o fenômeno, ele não vira, mas a seleção precisa dele. O jogador André, ex-Fluminense, que agora joga na Inglaterra e na seleção brasileira, respondeu aos críticos em coletiva. E Gabriel Magalhães, que salvou a seleção brasileira contra o Equador de um vexame, responderam perguntas dos críticos em Curitiba. E falam que está ansioso para jogar na Europa. Confira o debate esportivo, deixe seu gostei, seu joinha, se inscreva no canal para ajudar. Créditos ao troca de passes do Esporte TV. Sobre a seleção brasileira, mas sobre a seleção principal que está se preparando para tentar a segunda vitória seguida, né, nas eliminatórias. Ganhamos por 1x0 do Equador, né, um jogo ruim e tal, mas a vitória foi importante. Os três pontos ajudaram o Brasil na classificação. O Brasil agora é quarto colocado, era sexto antes dessa rodada. Jogo difícil lá no Paraguai, tá certo? Deixa eu trazer aqui a Gabriela Ribeiro, que vem direto de Curitiba, com as últimas informações da seleção. Chega mais, Gabi! Oi, Felipe, boa noite para você, para todo mundo que está ligado com a gente no Troca. Hoje teve treino da seleção brasileira aqui no CT do Atlético Paranaense e não foi treino completo, não, viu? Quatro jogadores não estavam em campo e quatro titulares. O André, o Guilherme Arana, o Vini Júnior e também o Lucas Paquetá. Esses quatro jogadores, a princípio, pelas informações da CBF, não estavam no campo pré-treinamento por controle de carga, mas não preocupam para o jogo de terça-feira. Até porque amanhã já tem treino de novo aqui e aí sim o treino decisivo do técnico Dorival Júnior. A situação que era mais preocupante é a do Guilherme Arana, porque na sexta-feira, no jogo contra o Equador, ele saiu sentindo dores no quadril, mas a princípio está tudo certo com ele também liberado para o jogo da próxima terça-feira. Hoje também teve entrevista coletiva por aqui e o André foi um dos jogadores que falou com a gente. Ele falou sobre a saída dele para o futebol inglês, disse que nem deu tempo de pegar nada ainda do futebol inglês, porque só foi, jogou, voltou já para a seleção brasileira. O André, que deve continuar entre os titulares para o jogo contra o Paraguai, até porque foi a aposta do técnico Dorival Júnior para o jogo contra o Equador, falou sobre esse desafio do Brasil na próxima terça-feira em Assunção. Jogando agora fora de casa contra o Paraguai, como você falou, acho que eles vão tentar subir a pressão lá, vão tentar pressionar a nossa saída de jogo e acredito que o professor Dorival vai nos dar alternativa, vai treinar essa parte de saída de bola para sair dessa pressão. Então, é difícil marcar nossa equipe, temos jogadores de extrema velocidade no ataque, então acho que nosso time hoje consegue causar essa dúvida. Se eles subirem para pressionar a gente, vai dar muito espaço para o Vini, para o Rodrigo, para o Luiz, mas temos que estar preparados para o jogo lá no Paraguai em específico, que acho que eles vão tentar pressionar bem, gente. Quem também deu entrevista coletiva foi o zagueiro Gabriel Magalhães. Ele que ganhou a titularidade também nesta data FIFA, seria titular independentemente do zagueiro que faria dupla com ele. No primeiro treino, o Dorival Júnior testou o Gabriel Magalhães com o Eder Militão e mesmo com o corte do Militão, ele seguiu no time e o Marquinhos é quem fez dupla com ele no jogo contra o Equador. Gabriel Magalhães que também falou sobre esse desafio contra o Paraguai. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil, claro, alguns jogadores ali do Paraguai, tuam na primeira liga, já o conheçam, são jogadores rápidos, mas acredito também que nós estamos preparados para isso e com certeza ir lá buscar os três pontos. A seleção brasileira treina amanhã pela manhã aqui em Curitiba e é o treinamento decisivo para o jogo contra o Paraguai em Assunção. No período da tarde, a seleção viaja para Assunção e à noite o técnico Dorival Júnior dá entrevista coletiva já no solo do Paraguai. Volto com você. Valeu, Gabi. Obrigado pelas informações. Olha, eu estava pensando aqui, né, a gente até comentou depois do jogo na sexta-feira, se tem algo de bom que ficou do jogo contra o Equador foi a atuação do André, né? Aparentemente agarrou a posição ali e tem tudo para se estabelecer como o número cinco do Brasil ali, né? E uma das dificuldades, né, que a seleção brasileira tinha, ainda tem, mas com ele diminuiu muito, que é a construção de jogo de trás, ele não tem medo, né, ele tem coragem de ir lá e buscar essa bola, sair com passes para frente. E assim, todos os passes, né, a gente tem que falar do gramado lá do Couto Pereira, que tapete que ajudou muito e agora contra o Paraguai a gente vai estar num estádio ruim, um gramado, um grama alta, lenta, mas assim, ele evoluiu, ele melhorou muito o sistema do meio-campo do Brasil, principalmente no começo da jogada. Agora o Brasil tem, continua com a dificuldade do meio para frente, né, do lado mais ofensivo e ter um time mais criativo. Essa é uma das dificuldades que a seleção tem. Vou mostrar para vocês aqui os números do André, né, nesse jogo contra o Equador lá em Curitiba, no Couto Pereira, para vocês terem uma ideia do que foi a atuação dele, depois a gente vai mostrar um mapa de calor também. Olha só, um passe decisivo, ele acertou 55 de 58 passes, importante, né, essa estatística, ela pode não significar muito, se você só dá passe para trás, passe para trás, o André conseguiu fazer o jogo andar para frente. Muitas vezes, muitas vezes, muitas. Ele acertou 3 de 3 bolas longas, ganhou 5 de 5 duelos, deu um drible certo, 11 bolas recuperadas, um número importante, né, 11 bolas recuperadas é um número bem razoável, e duas faltas sofridas, esses os números do André. Vamos colocar aqui o mapa de calor, para vocês terem uma ideia do campo de atuação dele aí, nesse jogo contra o Equador. Vai aparecer aí já para vocês, o André, que foi o primeiro homem do meio campo do Brasil, né, o Brasil teve dois meses à frente, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá. O melhor do meio campo da seleção, né? Isso, disparadamente, né? E está aí o mapa de calor, né, ajudou um pouco mais do lado direito ali, né, a gente está vendo que está um pouco mais escuro ali, a parte vermelha ali, depois do meio campo do lado direito, um pouco mais do lado direito, mas se movimentou bem ali dos dois lados, né? Ele ocupa muito bem esse espaço ali, tem saúde. Porque do lado direito, ele marcou um lado, que era o lado esquerdo do Equador, era o mais forte, né? O Incapié, que construía muito por ali, estopia pelo lado esquerdo, que era muito forte. Mas ele, o André, desde que a gente vê, ele tem uma capacidade de realmente ocupar aquele espaço defensivo, que ele tem uma força absurda, uma leitura e técnica para roubar a bola, para estar no lugar certo. Coragem também, né? E coragem, o cara que realmente não sente o jogo, então foi uma aquisição para esse jogo, já se demorou. Porque é o campo, né? Às vezes a gente fala, igual está falando da seleção sub-20, não adianta o jogador, a gente fala, putz, tem jogadores bons, mas é o campo que diz. E o André realmente ali, ele mostrou que o lugar, momentaneamente, ele é dele. Esse mapa que foi tirado lá do SofaScore, né? E traz a gente, traz essa ilustração para a gente comentar aqui. O André aqui hoje, eu diria que ele compete com o André Gomes, com o João Gomes, né? Essa característica, é, força aí, um é mais marcador e o André, além de marcar, sai para o jogo, né? O André, acho que ele marca quase tanto quanto o João Gomes, só que com um pouco mais de qualidade para jogar, né? Mais qualidade. Ele é mais vertical, ele consegue ir sob pressão, ele dá aquele tapa na frente, né? Que tira a marcação da adversária, deixa ela para trás e abre o campo, né? E o Brasil precisa mais disso, né? Com o Diniz fazia mais, até pela ideia de jogo. Mas com o André, a seleção pode tentar mais. Muitas vezes que a seleção poderia tentar essa saída de bola, ela não confiava, até porque não tem um trabalho. Fez a bola longa, né, Paulo? Fazia a bola longa e a bola batia e voltava. Até porque os jogadores que estão na frente não têm característica de segurar a bola, né? De proteger, fazer pivô, o Pedro não estava no jogo. Você vê, negócio de formação de atleta, a gente falando. O André, depois que ele subiu, que pegou o Diniz, o Diniz formou ele e melhorou ele nesse sentido. Ele já tinha essa capacidade. Só que, às vezes, o cara que não está tão acostumado a vir ali pegar a bola para jogar, e o João Gomes, ele não é... E de costa, né? É, uma sintonia fina, de movimento, jogar de costa, de lado, o André já está mais desenvolvido, né? É, o Diniz costuma fazer isso com os volantes dele, né? Olha o que ele fez com o Martinelli. Martinelli. É, também, o quanto o Martinelli cresceu sob o comando do Diniz. O próprio Alexander. O Alexander é a mesma coisa, né? Essa coragem para jogar, né? Que é algo que ele fala o tempo inteiro nos times dele. Coragem e tal. E André, Martinelli, Alexandro desenvolveram muito isso. O outro jogador que deu entrevista hoje, né? Foi o Gabriel Magalhães. Ah, tem mais uma estatística para mostrar aí do André. Aliás, antes da estatística, deixa eu mostrar uma outra parte da entrevista dele hoje, lá em Curitiba. Fala aí, André. É uma experiência que eu estou um pouco ansioso para viver. Sempre foi meu sonho jogar na Premier, no campeonato hoje, um dos mais disputados do mundo. Então, não tive muito tempo para conhecer lá a cidade. Só tive um jogo, foi tudo muito rápido. É aproveitar ao máximo eles aqui. Jogadores, a maioria daqui, jogam na Europa. Muitos passaram por lá ou estão jogando lá. É aproveitar ao máximo, colher o máximo de informações, se dedicar muito e buscar fazer uma grande temporada lá e dar continuidade aqui na seleção também. O André, que está aí, acabou estreando. Ele chegou e já estreou, né? Ele ficou no banco de reservas no jogo contra o Nottingham Forest, no sábado passado. O João Gomes até foi titular do Overhampton nesse jogo e depois deixou o campo para a entrada do André. Então, o André conseguiu fazer a estreia no empate por um a um, fora de casa, contra o Nottingham Forest. É um jogador que tem tudo para fazer sucesso também na Europa, né? A característica de jogo dele é uma característica muito atual, né? E que os treinadores costumam buscar nas suas equipes também no exterior, né? É, e assim, ele falou muito do gramado, né? O gramado lá, ele vai pegar todos impecáveis. Só tapete, né? Só tapete, e é um cara que... Jogo mais rápido, né? Jogo mais rápido, onde ele tem que dominar e passar rápido. Ele passa muito bem. Você falou assim, você tem o João Gomes e o André, que provavelmente vão ou jogar juntos ou cada um buscar o seu espaço. Na minha opinião, esse é um jeito de jogo que eu mais gosto. O André sai na frente, porque além da marcação que você disse, e os números mostraram isso, no jogo contra o Equador, ele tem uma bola totalmente diferente do João Gomes. Mas o João lá também teve, ele tem essa função de chegada, né? Ele tem feito praticamente isso, quase um oito, né? Que a gente fala, às vezes os dois podem jogar juntos. E o André, ele tem um lado que é aquele negócio do... Ele tem a disposição, ele é maduro, esse negócio dele ser corajoso, ele chega lá, o jogador, ele convence esses treinadores lá de fora, dentro do campo, treinando com tudo isso, ele é muito completo, né, hoje. Só que lá ele vai acostumar a jogar com jogadores de níveis, assim, diferentes, força, outros países, que também vai ajudar no amadurecimento, no crescimento dele. Não vai jogar num time que vai propor sempre o jogo, né? Esse é outro modelo de jogo, uma ideia que você tem, vai se defender mais... Esse é outro jogo, porque se a gente pegar o histórico do Overhampton, aí nos últimos anos, pelo menos, é um time que ele tenta jogar muito, assim, né? Contra os grandes costuma ter mais dificuldade, né? Contra as seis potências inglesas costuma ter um pouco mais de dificuldade, mas tem feito boas temporadas. Ele costuma enfrentar os da mesma prateleira com muita coragem. Então eu acho que é um clube que pode ajudar muito o André nesse desenvolvimento, e quem sabe até, né, ele e João Gomes jogando juntos por lá, né, não sei se na ideia do técnico do Overhampton, um substitui o outro, né, por serem e disputarem a mesma posição, de repente podem jogar juntos, né, quem sabe isso sirva de... Sem deixar de dizer, não nos esqueçamos que o João foi cotado para o Manchester United, né, então às vezes até possibilidade do André, porque ele conquistou esse pessoal lá também nessa primeira temporada dele, então jogou muita bola. É verdade, o Gabriel Magalhães também deu a entrevista, né, ele está numa fase espetacular lá no Arsenal, na Inglaterra. A seleção também fez um bom jogo. Isso, fez um bom jogo, aliás, a defesa do Brasil se portou bem, né, nossos problemas me parecem muito mais complexos do meio para frente. Muito mais, muito mais. Mais complexos. A gente tem números do Gabriel Magalhães também, sobre esse jogo contra o Equador, a gente mostra para vocês agora, olha só. Ele acertou 85 de 94 passes, acertou uma de oito bolas longas, né, isso significa que a bola longa é o famoso chutão, né, normalmente para a zagueira. No segundo tempo, especialmente, né. É a bola que você vai se livrar dela para tirar uma pressão adversária no seu campo de defesa. Ganhou quatro de seis duelos, um corte, uma interceptação, um desarme e nenhum drible sofrido. Salvou um gol. Salvou, é verdade. Salvou, tinha que estar lá, salvou um gol. Em cima da linha, praticamente. Em cima da linha, a bola já entrou o posicionamento. Mas me parece que tanto o Militão com o Magalhães, que era, a gente imagina a ideia inicial, né, até a contusão do Militão, como o Marquinhos com o Gabriel Magalhães, a gente está bem servido ali. Muito bem servido. No meio da zaga, eu acho que a gente tem uma das melhores zagas do mundo. E tem mais gente ainda, né, a gente tem o Murilo do Nottingham Forest, que está jogando uma barbaridade lá na Premier League. Então, temos grandes zagueiros. A gente tem a dificuldade, a gente tem que repetir isso, e isso é um fato, que a gente não tem laterais que possam ajudá-los. Estou falando nem defensivamente, estou falando ofensivamente. O Rodrigo, no segundo tempo, no jogo todo, ele passou do meio campo uma vez. Ele deu um cruzamento, que a bola foi no segundo pau. O Danilo. O Danilo, do lado direito. Do lado esquerdo, o Arana, quando foi, não conseguiu fazer. Ele fez, a gente comentou aqui, né, Alex, ele fez diversas vezes aquela passagem por dentro, mas era uma passagem que sequer chamava a atenção do defensor. Ele se marcava, porque ele corria para dentro do Félix Torres. Estava muito claro que ele não ia receber aquela bola. Exatamente, então assim, é. Era uma passagem meio inútil, né. E algumas vezes que ele passou também pelo lado, ele não recebeu a bola também. Teve alguns momentos... O Vini pegou a bola. Exatamente. Ele passou de um espaço, ele cruzou de esquerda para o Rodrigo. O GPS do Arana deu bom, porque ele passou várias vezes, mas para receber... Mas assim, mas a gente precisa melhorar esse lado, esses dois laterais. Melhorar a dinâmica, o entendimento de o atacante estar por dentro, ele passar por fora. O que a gente fala, que os dois atacantes, os dois pontas, vão resolver sempre as questões. E não vão. Essa equipe do Equador, ela conseguia dobrar ou triplicar a marcação sempre. E se você não tem um lateral para passar, para puxar um pouquinho o lateral esquerdo para te marcar, você não vai gerir... Aquele lance mesmo do cruzamento de esquerda do Vini, foi um bom cruzamento, mas ali era uma bola de beirada para chegar. Se era o Luiz Henrique em vez do Rodrigo, o Luiz Henrique chegava, porque ele tinha a perna longa. Sim. Ele chegaria na perna, a perna do Rodrigo curtinha. Mas o Arana passou super bem. Mas a bola certa era no Arana. A bola certa era no Arana. Mas isso precisa sincronizar, isso aí com certeza até para ajudar o próprio Vini. Esse cruzamento do Danilo aí, foi a única vez que ele passou. Você sabe que a gente vê, eu como um fã do Guardiola, o Guardiola costuma, nos setores do campo, estabelecer triângulos. Sim, é isso. E isso está faltando um pouco para a seleção brasileira. Quando o Vini pega a bola, ele precisava ter uma opção à frente, uma opção atrás para chamar a atenção da marcação. Não sei se você lembra, ele tem um passe que ele leva para a esquerda, ele tem um passe daquele 3D que ele gosta. Só que assim, a distância que ele estava do primeiro cara, lógico que não, ele deu um passe, a bola até quicou na frente do Paquetá. Se colocar o Vini de mano... De mano a mano. Aí ele vai realmente... Aí é diferente, mas aí você tem a sobra, você tem o terceiro que está vindo por aqui. E a gente, você falou isso de triangulação, quantas vezes a gente fazia aquele treinamento técnico de triangulação, se aproximar. Porque isso faz parte, porque senão não adianta você jogar a bola toda hora no cara e ele tem que resolver, não consegue. Mas o Dorival, ele tem isso nos times deles, né? É dele. Ele, normalmente, às vezes pode ser que os jogadores, eles ainda não se encontraram. Treinar, eu acredito que ele deva treinar. E outra coisa, quando você tem, de repente, o Vini jogando por dentro e esse falso 9 que é o Rodrigo, a gente também tem que melhorar a questão de profundidade, né? Então senão vem todo mundo no pé. Eles estão saindo tudo, é. E aí tem o Vini que está rodeado por 3, aí eu não tenho profundidade. E às vezes quando o Vini consegue ir para o fundo, o Rodrigo está aqui atrás, porque ele veio, não dá tempo dele chegar lá. Outra questão que eu tenho com os pontos, né? Que eu acho que é fundamental e a gente não tem praticamente. Quando o nosso ponta, seja o Luiz Henrique, seja o Vini, o Estevam, depois que entrou, quando eles pegam a bola colados na lateral, se o lateral fizer aquela diagonal entre o lateral e o zagueiro adversário, para receber aquele passe e a linha de fundo, ou ele vai chamar a atenção do marcador do Vini aqui também. Sim, é isso. E o cara vai fechar a linha de fundo para o Vini trazer para dentro, ou o Luiz Henrique, quem for. E essa passagem não acontece. Esse segundinho que você está falando aí. Você não deixa nem nunca o adversário em dúvida do que vai fazer. Tranquilo, exatamente. Ele já sabe que o Vini vai tentar levar, ele já se posiciona e toma a bola. É isso que eu estou falando. A questão é nem de você receber essa bola. É de gerar jogo para o teu companheiro, né? Você abrir um pouquinho. É esse segundinho, esse milésimo. Agora o nosso atleta está sempre esperando demais. Aí tem que tocar a bola para trás. Eles recebem a bola. A impressão que eu tenho é que a orientação é, quando der no Vini, no Luiz Henrique, deixa o espaço para eles levarem vantagem no mano a mano. Não vamos povoar aquele setor, né? Mas esse espaço não existe. A impressão é que a orientação é essa. Mas eu preciso ocupar o espaço onde tem aquele cara que está sobrando para não ficar para ele. E se ele está com uma tripla marcação, aí a gente tem que saber também aproveitar em outro espaço do campo, porque vai ter menos jogador. É por aí. Então é muita coisa... É por isso que eu falo, né? A seleção brasileira, ela tem bons jogadores. Não é a nossa melhor geração? Não é. Claramente não é a nossa melhor geração. Mas é muito boa a geração. Mas a geração é boa. É compatível com as melhores seleções do mundo. A diferença entre o nosso time e os principais times do mundo, na minha opinião, é que lá a gente tem trabalho. Exato. Se a gente vê a seleção da Espanha, os jogadores são muito melhores que os nossos? Não são. Só que o treinador faz uma diferença absurda. Você viu hoje o jogo da Espanha aqui? Hoje eu não assisti. Absurdo. Tomou uma pressão enorme, só que um jogador a menos, desde o primeiro tempo, consegue segurar a bola. Quando ataca, ataca e faz o gol. É. Porque ela é organizada. A gente está falando tanto dessa questão da equipe de chegar ao lado ofensivo, criativo. Aí a gente vai entrar naquela mesma situação que a gente falou, que antes do dia desse jogo. A gente não tem o 10 que resolva o jogo. Não estou falando daquele 10 antigo, não. Senão as pessoas vão falar... E vendo o sub-20 hoje, também tem um ali. É, vamos ter mais tempo. O problema é o seguinte. A única vez que o Paquetá sai para jogar de frente, ele acha o Rodrigo. Porque o Rodrigo saiu da ponta para chegar no meio. Aliás, esse tema tem sido recorrente aqui, inclusive, no troca de paz. Exato. É isso, por isso que eu estou falando. Eu e o Mansur, né, Alex também, a gente discorda bastante que o Mansur vê no Paquetá um 10. Eu não vejo. Eu não vejo nem um pouco. Para mim, as melhores atuações do Paquetá... Com todo respeito que eu tenho, o Mansur... É. As melhores atuações do Paquetá... Foi de segundo. Como um oito, né, vendo jogo de frente. Como ele fez esse passe para o Rodrigo. Quando o Neymar estava à frente dele, eles se encontravam, eles se dialogavam, eles conseguiam se achar dentro do campo, né. E aí eu vou te falar uma coisa, e toda vez... E o Brasil cresceu muito. E toda vez... Vou passar aqui para o Leclerc, mas toda vez que eu vejo a seleção jogando, que faz falta um Neymar... Tá maluco. É absurdo. E naturalmente é fazer também, né, Max? As pessoas podem dizer o que for do cara, da pessoa. Mas assim, a seleção brasileira, o que o Neymar traz de consequências boas para a seleção e ruins para as equipes adversárias, cara, ele tem que melhorar. E ele acaba potencializando muito os outros. Isso em todos os sentidos. E ele melhora os outros, os companheiros dizem, ah, ele não vira o fenômeno. Ele não vira. Mas a seleção precisa dele. Fora de série, ele é o único que nós temos. Exato. É o único fora de série. E falo de novo o que a gente fala. Alan, você falou na transmissão ontem, o que eu gostei também, e depois no papo. A questão da gente olhar para uma característica que tem. Sim. E a gente, quem que está vendo hoje, a não ser o... O... Estevam? Não, o do Cruzeiro. O Matheus Pereira. O Matheus Pereira. Mas isso é óbvio. Ele tem uma característica de movimento. Movimento, passos, esses passos que a gente está falando, um passo que entra por dentro entre linhas. Para ajudar a mudar um jogo. O cara tem que ser confortável. Ele recebe a bola ali, ali é a área dele, é onde ele se sente confortável. Não que o Lucas não possa ser que ele vem bem, não entrou bem no jogo, mas ele realmente vem fazendo bastante diferença. Mas é uma característica diferente também, né? É, de correr com a bola. De correr com a bola, de velocidade. Não é pesadoras. Às vezes fica uma certa dúvida pelo fato dele jogar no futebol brasileiro, mas ele já jogou e muito bem na Premier League. Exato, é isso que eu não entendo. Quando ele jogava lá no West Bromwich, o time dele até foi rebaixado. Só que ele fez grande. Ele era o melhor jogador do West Bromwich. Ele fazia grandes jogos lá e quando o time caiu, ele se transferiu. Para o momento maduro que ele está, da maneira protagonista que ele está jogando. Ele precisa ser testado, né? Está confiante em si. É isso, é ser testado. Porque já testou o Paquetá lá várias vezes. Já testou o Rodrigo algumas vezes. Já que estamos num deserto nessa posição. Exato, se ele estivesse resolvendo, eu não colocaria o nome do Matheus Pereira aqui. Mas os caras não estão resolvendo. Acho que é por aí. Deixa eu mostrar outros gols da Liga das Nações, né? Está rolando lá, né?